Olá pessoal, vou mostrar pra vocês isso aqui hoje, ó, isso aqui é um, a gente fala berçário, sabe? Isso aqui é uma lagoa muito gigante, ela faz a volta nessa ilha aí, ó, isso é uma ilha, e ali pessoal, ó, é um berçário de garça, garça branca, ó, uma coisa linda pra você ver, tá cedo ainda, só que eu vou ter que esconder mais um pouco aqui, porque eu tô com a camisa vermelha, eu acho que elas estão me vendo daqui dentro do mato aqui, ó. Eu vou tentar chegar mais perto aqui, pessoal, nesse barranco aqui, ó, tá vendo, ó, eu tô pro lado de cada lagoa, e eu não tô querendo que elas me vê, porque se elas vê, elas vão voar dali, eu vou tentar chegar mais perto ali. Olha lá pessoal, olha que coisa linda, ó, e elas começaram a chegar agora, ó, olha que garça, coisa linda, coisa linda. Olha lá, não dá pra me chegar no lugar mais, mais limpo, eu tô atrás dessa árvore aqui, ó, atrás dessa gaiada aqui, ó, pra elas não me ver, que eu não quero que espantar elas. Olha que coisa linda lá do outro lado, ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, ó, olha que moradia delas ali, ó, e cada vez chegando mais, olha. Tá meio escuro já dentro do mato aqui, ó, essa imagem não tá, não tá muito boa não, pessoal. Olha o barulho que elas fazem. Essa aqui a gente chama garça branca, essa é da pequena, tem uma garça grande, que dizem que ela dá, dizem, né, não sei, ela dá quase dois metros, de uma ponta da asa, na outra ponta da asa. Diz que ela é enorme, ela. Olha lá, mas essas são poucas, poucas elas de venda, essa aqui a gente já vê mais. Olha lá, isso só chegando mais, ó. Olha lá, pessoal, não sei como é que cabe tanta garça ali. E cada um acha o seu, o seu puleiro ali, ó, um galinho. E vai dormir ali. Coisa linda, ó. Essas galhas na frente, hein, pessoal, porque eu tô atrás de uma galhada aqui de um pé de... Um pé de engar. No caso aqui, pra elas não me verem. Porque se elas verem, eu tô com medo de elas voarem. E ali é lugar de elas dormir. E aí, se elas saírem dali, aonde que elas vão achar outro lugar pra dormir ainda hoje? Então, pra você ver, ó, na pesca, até ali atrás, ali, ó. Uns cinquenta metros pra trás. Ali, ó, que ali, que nem o pescador de traíra fala. Ali, naquele encontro ali, que é duas águas, ó, uma vai pra lá e a outra vai pra cá, ó. Formada uma ilha, tá vendo? E ali naqueles recantos ali, que é um lugar bom de traíra. Mas lá não pesca lá pra respeitar o lugar, o ninho delas dormir ali, ó. Porque se não, espanta elas. Lindo, pessoal, né não? Olha que maravilha. Nossa, não trouxe a camisa de mão comprida, mas tem perna longa aqui, pessoal. Tá feio o negócio aqui, por isso que a imagem tá tremendo muito. Pessoal, muito obrigado a você, o seu canal Tudo Organo do Interior, cada vez cresce mais. E os vídeos que vocês estão gostando, compartilha com os amigos. Convide eles pra se inscrever no canal. Cada vez tá crescendo mais e cada vez a gente tá trazendo a novidade pra você aqui do interior. Olha o reflexo dela na água lá, pessoal, ó. Elas estão lá, mas olha o reflexo dela na água lá, ó. Ixi, tem perna longa demais, hein? Tá feio o negócio aqui. Uma coisa linda lá, ó. Deixa eu ir pra lá agora, pessoal. Deixar isso aqui. Vou ver se eu pego um lobo ali, lá na frente lá. Aí, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Vocês que acompanham o canal aí, vocês viram que eu mostrei pra vocês uma lagoa, onde é um berçário de pato. Essa aqui, ó, é um berçário de garça branca, tá vendo? Uma coisa linda. Maravilhoso isso aqui, hein? Forte abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. E fica essa imagem maravilhosa, hein, ó. Difícil de se ver uma imagem dessa. Forte abraço, pessoal.